O que é isso? Começou. Hilo bem, Hilo bem. Assim, assim, para aí. quem sabe agora dali a falta é perigosíssimo aqui parece que a barreira está um pouco adiantada vai vai de área, olha aí, quem sabe agora lateral lateral dali 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 mundo segura que tem aqui tem aqui dali 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 dali